Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, na verdade o primeiro vídeo do ano de Fortnite Se você ainda não é inscrito, mano, já se inscreve clicando no botão vermelho que tá aqui embaixo Me segue lá nas redes sociais, principalmente no meu Facebook, eu faço live lá todos os dias Se inscreve no meu canal de vlog, tá sendo vlog todos os dias aí Mas o seguinte, mano, hoje eu estou aqui porque essa é uma skin aí, na verdade a skin feminina do DJ, primeira skin aí Na verdade ela saiu na virada do ano, uma bagulho louco Então a gente tá aqui pra testar mais uma skin E bora pra partida, tocar musiquinha no ouvido Eu não quero nem vir Quando você vai começar? Então, tem que começar, deixa eu só te falar, eu tô precisando comprar um teclado igual o seu, mano Tá atrapalhando já minha mão aqui, esses numérico, tá ligado? Tipo, o fato de não ter numérico, mano, é muito bom, que você ganha um espação, velho Pro mousepad Eu prefiro curtinho assim É, bem melhor mesmo Se você fizer assim, comprar as borrachinhas, não faz barulho É, eu vou comprar um desse, caixinha de som ali embaixo Toca o som, DJ! Pum, pum, pum Ô, se eu falar pra você que eu gostei da cor dessa skin, tipo, das cores dela, mas não da skin Horrível Não, eu gostei das cores Você não vai me convencer do contrário, essa skin é a mais feia que eu já vi no jogo Não, mano Só porque ela tem cara de poodle Mano, é horrível, skin horrorosa A skin não é feia, moleque, ó, não tem que falar assim de skin Ó, tem um radinho pra você aqui embaixo, se você quiser Manda, sorta na minha que eu sou o DJ Tá ali naquele baú Hum, peguei o radinho Caraca, já tô com o máximo de bazuca Quando tem aquelas tretas cabulosas, é bom usar o radinho, hein, mano? Ah, não, aí sim, aí você tem razão, com certeza Nossa, canova, quer levar essa bazuca ou sniper? O que você prefere? Hum, posso levar qualquer coisa O que você quer? Qualquer coisa Que item você prefere? Qualquer um dos dois Ô, meu Jesus, só Vamos ver o que ele trocou a bazuca Eu queria sniper Vamos achar uma Eu ainda, tipo, não vejo tanta utilidade pro negócio de música Porque o negócio de música, ele também quebra a sua construção Eu acho que ele, pelo menos, devia dar um pouquinho Quebra Ele devia dar um pouquinho de dano Tem mais radinho aqui, se você quiser Eu vou levar, vou levar, vou tentar usar isso aqui Ah, eu tô levando, mas se você quiser aqui Deixei sniper aqui pra trás Tô levando, tô levando de eagle Tem, tem shazam aqui atrás Eu não consigo levar Se você quiser vazar depois no shazam Sim, 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 bora É que, tipo assim, o radinho não quebra a construção na hora Ele demora, só que, Fih, se você deixar um radinho ele completa Ele destrói um prédio de torres tortas Um prédio? Sim, um radinho quebra um prédio Dependendo do tamanho do prédio, óbvio Cadê o radinho? Tá aqui comigo Tem muita gente usando esse negócio? Não Não, vejo ninguém levando Os caras usam no começo do jogo porque não tem nada pra levar Dropa aí, dropa aí, que eu vou usar Vou ser o Vidaloks Vamos lá de shazam? Vamos, shazam, tá lá atrás Deixei sniper aqui dentro, se você quiser Não, não A única coisa que eu achei da hora é ser skin das roupinhas do Boogie Woogie, mano Ó, as arminhas Ah, sei Não, sofá não Você não gostou? Não Cadê o shazam? Caramba, Michael, você não gosta de nada Você tem que gostar mais das coisas Principalmente de eu, aqui, ó Tem escudinho aí? Não, eu peguei slurp e coisa, ó Tem kit full, se você quiser levar Vai levar Como não tem globinho? Eu não vi Estava dentro do kit full Vamos Pode usar aí Pra TT Bora Eu vou voando, mano Porque qualquer coisa eu vou lá pra cima dos caras já Bagulho louco Bagulho louco Ó, tem cara tretando ali Aonde? Aqui embaixo, ó Aqui, ó Carguei o amigo dele ali, ó Vou jogar um radinho lá Joga, joga, joga Vai, vai, testa já Só pra apavorar os caras Só que eu acho que eu joguei meio errado Ah, matei sem querer Ó, mano Seu negócio não tem limite não, véi Não tem Tem cara aqui, João Aonde? Não sei Houve paz Acho que eles estão aqui, ó Vamos descobrir Joguei outro radinho lá, hein Mycola Tio, tem mais radinho aqui embaixo Mais coisa aqui, ó Se você quiser Tô quebrando é tudo Tem cara ali no... Tem muita coisa aqui, tio Você luteou? Lutei nada Eu acho que é bug É bug do áudio do radinho Nossa, mano, ó Tem cara atirando em mim, velho Parece que tem cara lá dentro da terra, mano Matei um Caiu um aqui embaixo comigo Morreu aqui Show Morreu lá em cima Lutei ele lá Usei esse kit full rapidão Usa aí Se você achar globinho Ô, globe de 50 Me avisa Pegar uma ponte azul aqui Se você não se importar Não, eu tô usando 12 nova Tem mais cara aqui Aonde? Aonde? Vai ter comigo Nossa, velho Matei Matou jogador de futebol aí? Sim Já foi Mas tem mais coisa aqui Jogaram granada aqui Não sei quem que foi Reto aqui, ó Morto Vou jogar na azul, tá lá Show Vou de miranha lá Derrubei o amigo dele Calma aí, calma aí Vou jogar Vou jogar a caixinha de som aqui, ó Uh Tá aqui fora comigo É outro Meu Deus Morreu Morreu Vinda Eu não tenho vida Deixa eu pegar esse escudinho aqui Coloca a fogueira Você pegou a fogueira Peguei Coloca Sobrou o escudinho? Sobrou nada Era só dois Tem 12 nova aqui? Acho que tem uns kit full aí pra trás Não sei Tem 12 Ah, mano O cara tá em cima do prédio, tio Te achei 12 nova aqui, ó Toma cuidado aí Que eu tô me curando Boa Morro Nossa, mano O radinho de pilha aí Acaba com tudo, mano Sim É que tá bem fácil encontrar ele Então ele tá utilizável Vê se você acha kit full aí Encontrei bandagem Vamos só Eu acho que vai ter coisa pra cá, ó Aqui, ó Kit full reto ali É, kit full? Não, tem bandagem ali Achei que era kit full, mas é madeira Ó, tem as bandagens ali Dá pra se curar um pouco Dá pra se curar um cadinho Cadê? Achei O kit full que eu falei tava aqui Mas eu acho que você já utilizou faz um tempinho Cadê o miranha que tava aqui? Você pegou? Tem um aqui embaixo, ó Com 10 É, me dá esse daí Eu tenho chazão Ele tá aqui, ó Cadê o... Ah, esse aqui, né? Aham Tem mais bandagem aqui se eu precisar Não, tô de boa Pegou 12 nova? Aonde? Você não viu? Aqui, ó Esse montuadinho aqui, ó Aqui atrás Vem aqui, ó Tem chazão pra vazar? Tenho, mas tem um airdrop aqui, ó Vamos lá pegar Na hora que vem a curinha É, pega ele lá Vê se vem escudo É por isso mesmo que eu tô querendo ir lá Ah, mas fica perto de mim Mas fica perto de mim Que daí eu tenho como pra usar Tem um baú aqui, tio Slurp e globão Vem cá comigo Deixa eu ver Só tem um baú aqui Veio globinho aqui, ó Pegou tudo? Nossa, velho Vem, 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 vem Usa o shazam já Pode usar, pode usar Você consegue beber isso aqui antes de ir? Espera aí, espera aí, espera aí Não toma Não, não, espera, espera Vai, vai, pode usar Vai Deu tempo Eu tenho fogueira Ah, mas eu não vou ficar com 100 escudos Ah Porque eu tinha globinho Eu deveria ter levado Mas worth, worth, worth Sem bala de zucca? Deve ter Tem cara aqui, ó Eu tô vendo aqui, ó Tô indo lá Olha, não tá indo o mesmo cara, não Então, é Voltei, voltei Não decidi pros outros, não Só dá paz Ano novo Vida nova Jogadas também são novas agora Agora eu sou um cara mais country, tá ligado? Ah Não vou tomar globinho por isso de vida Nem vale a pena Tem cara reto aqui, ó Vem comigo, Marcola Vem, 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 vem Mano, eu vou chamar o cara do Archie Esse ar não tá gelando igual eu deveria, não Tem uma fogueira aqui comigo também Eu deveria usar essa fogueira Tem cara aí? Arrebenta tudo Olha lá, ó Tem cara atrás dele vindo Provavelmente é o time dele Ele fica esperto Toma cuidado Leva uma opada aí Ele tá com a op nova 44 Ali não é safe não Então fica aqui, ó Já foi Eu tô aqui Morto Tem mais cara, tio Tá na vida aqui Derrubei o que você tava trocando Vou botar aqui Olha vai esse aqui mesmo Tem SMG? Tem Pô, é P90? Não Como é que tem? Naqueles loot Eu sei que tinha slurp Esses caras aqui que eu matei um deles, ó Não, eu tomei, eu tomei, eu tomei Aqui, ó Tem outro, eu sabia que tinha Tá aqui, ó Aí eu vou tomar pra levar Vamos correr Corre, corre Corre, mas cola Corre Eu não sei mais nem onde tá a dança do DJ Porque eu quero dançar na cara deles Levar esse car Douradinha Melhor que a casinha Se tivesse a cara dourada, eu levava Aba oito, aba oito Ficou leve a impressão Que esses caras devem estar Naquela construção gigantesca lá, mano Então, também tô achando Deveramentos Após os meus cálculos E vários anos Tocando várias musiquinhas Eu vou pegar um radinho aqui E vou quebrar tudo aquilo lá Quer ver? Eu falei, ó Monstro Só um globão Vou levar globinho Ó, vou usar isso aqui O que você vai usar? Aí sim Você não avisa Da hora Eu acho que eles não estão aí Mas joga aí, vamos ver Eu vou guardar o último Pra construção deles Eles vão vir tretar com nós Eu vou derrubar tudo Achei Tá em avião Reto aqui, ó Nem gasta aí Gastei já Tá no avião reto aqui, ó Tá mirado de sniper Dei 24 em 1 Acertei 31 lá em cima Estão atirando em mim Eu tô atirando no avião deles Eu tô atirando no avião deles Quer ir de avião lá? Eu tenho uns tiros neles 24, 24 Dei 51 lá Vamos aqui, ó De coisa aqui, tio Vem, 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 vem Tem avião aí? 31 E derrubei o outro Agora a gente vem aqui Cadê? Calma aí Eu tenho que pular Pula Não Aqui 됐a Que bom Que bom Hoje E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho